Esse crime bárbaro chamou atenção hoje na cidade de Itapema, na rua 402, número 226, no primeiro andar desse edifício, onde a guarnição da Polícia Militar foi chamada depois de denúncias de moradores que viram gritos e sinais de luta corporal dentro do apartamento. Quando chegaram no local, se depararam com uma cena horrível. Duas pessoas foram esfaqueadas, o senhor Jaime de Souza, de 65 anos, e a dona Marilice Vital Fernandes, de 63 anos. O autor nada mais nada menos que o filho da senhora Marilice e o enteado do seu Jaime. É exatamente isso. Ele que estava em casa, havia sido solto por sete dias, liberado por sete dias do presídio de Curitibanos, veio visitar a mãe e o padrasto, consumiu drogas, teve um surto, segundo informações que recebemos, e acabou matando a mãe legítima e o padrasto, Diego Fernandes dos Santos, 32 anos, que você pode acompanhar tudo que a gente está narrando, imagens na TV Mocinha e também na internet, realizou esta tragédia na cidade de Itapema. A guarnição depois o prendeu, ele usou força física, teve que usar porque ele estava em surto, totalmente transtornado. Foi encaminhado ao hospital, nós acompanhamos a chegada dele na delegacia de Itapema, como você pode acompanhar, e também acompanhamos outras informações no caso da irmã, a Janaína de Souza, que está falando sobre este fato lamentável. Esses anos, acho que foi o ano que meu pai foi mais feliz, assim, se divertiam bastante, eles vinham aqui na loja direto, não deu trabalho, me traziam bolachinha, bolachinha para meus filhos, só me vendo bem, agora tinha comprado um sítio, estava indo para o sítio, daí ele foi segunda-feira passada lá em casa, disse que tinha que levar os piá para lá, que são meus filhos. Você sabia desse rapaz? Não, eu não conheço ele, eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi, eu realmente nunca vi esse cara. Eu sei que ela tinha dois filhos, mas eu não sei, um eu conheço, o outro eu nunca tinha visto. Vagabundo, vagabundo, seu marido só sabia dar de seus filhos, toda a vida falando dos filhos, o pai mesmo disse para mim que eles só sabiam pedir dinheiro para ela, e ela toda a vida dando, toda a vida ajudando, vagabundo, isso sim. A delegada Grace Closs, por mais anos de experiência que tenha na carreira, também se surpreendeu com este fato lamentável em Itapema, e fala conosco. É verdade, esse crime realmente nos chocou, assim, a cena no apartamento, estava uma cena de terror, assim, deu para ver que tinha bastante, houve bastante luta, acredito que principalmente entre a mãe e o filho, e foi uma cena bastante chocante. É, foram encontradas algumas facas sujas de sangue, foram encontradas algumas digitais, em garrafas, em copos, mais especificamente uma garrafa ensanguentada, esse material vai ser todo encaminhado para a perícia e nós aguardamos o laudo. Ele não havia condições de dar qualquer tipo de depoimento totalmente sob efeito de droga? Sim, ele estava possivelmente, a gente não pode afirmar, mas possivelmente pelo comportamento dele, ele estava muito alterado, deve ter sido feito de droga, inclusive foi encontrado um cachimbo de craque no quarto dele, e ele precisou também ser levado ao hospital, porque ele estava bastante machucado, com os dedos cortados, e lá no hospital também não parava quieto, precisou ser sedado, e falava só coisas desconexas, e ele nem deu o depoimento agora na delegacia, o depoimento dele vai ser tomado mais tarde. Sim. E aí O que é isso?